Acidentes agora na região Nordeste Mineira, registro com vítima fatal na Semana Nacional do Trânsito. Parece redundância, né? Um motociclista perdeu a vida em uma batida frontal na BR-367, na região de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. O garupa foi levado para o pronto-socorro em estado grave. O carreteiro contou para a polícia que seguia em velocidade compatível, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, e percebeu em cima da curva a entrada dos dois em alta velocidade na pista. A moto atravessou e não deu tempo de frear a carreta carregada e os dois foram atropelados no quilômetro 308. O condutor do cavalo mecânico seguia de Virgem da Lapa, sentido Araçuaí. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e apontou zero de álcool. A perícia da Polícia Civil compareceu e liberou o corpo para o IML de Araçuaí. O trânsito na BR-367 foi completamente liberado após a retirada dos veículos e a limpeza do trecho.